Mas, vocês sabem, os pagãos, eles se prostram diante de um ídolo, Deus imaginário, e de forma imaginária creem que aquele Deus imaginário lhes responde. Isso é paganismo. Isso é romanismo. Eles se curvam diante de todo tipo de santos e tudo mais. E tem Santa Cecília, Deusa do Lar e tantas coisas diferentes assim. Eles se curvam a isso e realmente creem nisso de forma imaginária. Que tipo isso é do Deus vivo e verdadeiro? Mas, quando nós não de forma imaginária, mas nos prostramos diante de um Deus vivo, uma virtude viva, um conhecimento vivo, uma paciência viva, uma piedade viva, um poder vivo que está vindo de um Deus vivo, torna um homem vivo, uma imagem viva à estatura de Deus. O que ele está fazendo? Porque não é coisa imaginária, há uma realidade que é prova.